Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ter a produção da quinzena do dia 1º ao dia 15 de setembro de 2021. Lembrando que eu deixo todas as informações, o meu valor de venda e sugestão de região para região. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e desde já peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, metade das pessoas que estão assistindo os meus vídeos todos os dias ainda não são inscritos. Gente, cliquem aqui nesse botão vermelho em inscrever-se ao lado do título e cliquem aí no sininho, no modo todas. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados. Porém, o YouTube, gente, mesmo assim ainda não está notificando, tá? Então, deixem o joinha que aí sim é certeza que vocês serão notificados assim que eu postar um vídeo novo. E o YouTube também vai recomendar o meu canal para muito mais pessoas. Aqui abaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar os links do meu Instagram de trabalho e da minha página lá no Facebook, onde eu deixo todas as fotos dos meus trabalhos e lá nos stories o que eu estou fazendo em tempo real, tá? Porém, a peça pronta, como eu sempre digo, sai em primeira mão aqui no YouTube, certo? Como eu disse para vocês, essa será a produção do dia 1º ao dia 15 de setembro. Esse vídeo está saindo para vocês no dia 18, sábado, e eu já estou fazendo um outro joguinho aqui que sai para vocês amanhã, tá? Que é o jogo aí mais famoso aqui do canal. Aproveitando que vocês estão aqui no comecinho me ouvindo, tem uma promoção, gente, bem importante acontecendo lá com as etiquetas, tá? Então, as parceiras aqui do nosso canal são o barbante crochética, como eu sempre falo para vocês. Aqui, gente, no final do vídeo, assim que terminar esse vídeo, eu vou deixar na tela, só para vocês clicarem em cima, um vídeo que eu mostro os barbantes todos certinho, tá? São barbantes de fábrica e, gente, olha que lilás maravilhoso. Lá tem multicolors, tem cores lisas, tem peludinhos, várias e várias cores, tá? Esse barbante é muito macio, tem uma excelente espessura, não é um fio fino e compensa demais mesmo vocês comprarem através deles. Tem o site, porém, no site não tem a cotação da transportadora. Então, tem três WhatsApp aí abaixo para vocês entrarem em contato com eles e fazerem a cotação, pedirem as cores disponíveis, tá? A entrega não está demorada, então, todos os contatos para adquirir os seus barbantes crochética estarão aí abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E a promoção, gente, é referente às etiquetas parceiras aqui do canal. As etiquetas são da equipe O Designer, tá? O Design Laser. Vou deixar também o Instagram deles para vocês entrarem em contato, enviarem lá uma mensagem e o WhatsApp da Milene, tá? Essa semana saiu a promoção lá, então, corram antes que acabem. Se vocês entrarem em contato lá com a equipe, lembrando, gente, que eles trabalham com diversas formas de etiquetas, diversos formatos, flores, corações, tags acrílicas, várias outras cores, tá? Tem muitas outras cores. Porém, eu gosto, assim, desse formato mais tradicional, tá? Então, eu tenho aqui a dourada, a rosê, tem essa daqui que é a minha preferida, que é a de couro um pouco mais clara, tem essa daqui que é um pouco mais escura, quadradas, então, tem vários formatos, trabalhos em MDF, quadros para decoração, tem muita coisa linda lá no Instagram deles. Então, digam que foram através da Érica e vocês terão 15%, gente, 15% de desconto nas suas compras e ainda um brinde, tá? Então, o brinde, a promoção é sobre as etiquetas, tá? Então, entrem em contato lá com a equipe pelo Instagram ou WhatsApp, repetindo, e digam que foram pela Érica. 15% de desconto e mais um brinde. Gente, esse vídeo aqui, da produção da quinzena, eu comecei a fazer em junho de 2020. Então, toda quinzena eu trazia do dia 1º ao dia 15 e do dia 16 até o dia 30 ou 31, dependendo do mês, tá? Todas as peças que eu vou apresentar hoje já tem vlog no canal e vão estar na ordem aqui na descrição e no primeiro comentário. Então, a primeira peça vai ser o primeiro link, a segunda é o segundo e assim vai indo, tá? Dou todas as informações, o valor que eu vendi e o valor sugerido de venda também, tá? Não esqueça de deixar aí abaixo qual pecinha vocês gostaram mais. Então, espero que vocês gostem de coração. Não me xinguem que eu falei demais porque realmente é necessário, tá? Então, bora lá para o vídeo de hoje. E para começar o primeiro trabalhinho da nossa quinzena, gente, quem é o nosso campeão aqui de venda, gente? O jogo de cozinha europeu. Esse daqui eu trabalhei nele no finzinho do dia 31, dia 1º e no dia 2 de setembro eu finalizei a passadeira. Olha só que lindo. Esse daqui é o jogo de cozinha europeu da professora Edilene Fittipaldi. Tem o vlog dele aqui no canal, tá? E ele foi lá para o Rio de Janeiro. Olha só, gente, que lindo. Lá no vlog eu falei certinho o peso, as medidas, tá tudo certinho. Porém, já adianto que a passadeira ficou com 1,5 metro por 50 centímetros de largura. Os tapetinhos ficaram na faixa um pouco mais de 70 centímetros, 72 centímetros por 50 de largura, tá? Esse jogo aqui eu me lembro que ficou pesando 1,4 kg. Olha só, gente, que lindo. E ele foi comprado lá pelo Elo 7, tá? Porém, esse jogo foi composto, gente, por essa capa linda aqui. Foi muito bem visualizada. Porém, essa capa aqui, ela foi feita em agosto, mas faz parte desse joguinho lindo aqui. Olha só, gente, que lindo esse jogo. Acho que é o quarto jogo que eu faço nessas mesmas cores, porém, a última encomenda havia sido feita, assim, há um ano e meio, mais ou menos. Os barbantes que eu utilizei aqui são o vermelho e o branco da crochética, tá? Lembrando que eu deixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário abaixo, os contatos, caso vocês tenham interesse nos barbantes e nas etiquetas também, tá? As etiquetas são da Udesigner. Eu deixo tanto o WhatsApp da Milene como o Instagram dela pra vocês conhecerem todos os trabalhos, tá? Então, gente, essa daqui é do mês passado, mas o meu valor de venda dela é de 50 reais, tá? Porém, vocês podem vender tranquilamente aí até entre 45, até uns 80 reais, possa ser que tenha saída aí na sua região. Esse joguinho aqui, gente, eu vendo a 120 reais, tá? A passadeira com os dois tapetinhos, porém, ele pode variar aí entre 110 a 170 reais. A maioria que eu vejo vendendo fica em torno de 120, 150 reais nesses tamanhos aqui. Porém, na minha região, gente, se eu pedir 130, eu já não vendo. 120, eu ainda consigo vender. Olha só! Agora, eu vou pegar o próximo trabalho. E os próximos trabalhinhos, gente, foram duas peças aqui inacabadas, tá? Tem esse tapete aqui, gente, que faltava apenas o bico. Ele é cinza claro com o bico preto e eu coloquei aqui barbante peludinho. Não tem vlog dele e nem da corujinha, tá? No centro, eu utilizei aqui cinco flores mescladas, um mescladinho de cinza, tá? E olha só que lindo que ele ficou. Ele ficou em torno aí de 89 centímetros, 90 por, eu acho que, 48 centímetros de largura. O bico é simples, é leque, tá? E eu doei pra uma live que teve aqui na minha cidade, da minha cunhada. Então, essas duas peças aqui acabaram sendo brindes, tá? Olha só que lindo! Valor de venda, gente, dessa pecinha aqui, eu já vou falar junto com o da coruja. Quem lembra dessa coruja? Então, ela também foi um brinde. E faltava colar aqui apenas a cabecinha. Era uma encomenda bem antiga, que a pessoa desistiu. E eu colei com um fio de polipropileno, tá? É um rosa com preto muito lindo. A corujinha aqui, gente, eu venderia ela aí a uns 40 reais. E esse tapete em torno aí de 50 reais um. Ou, se fosse no parzinho, 90 reais. Aí, sairia 45 reais cada parzinho desse, tá? E aí, o que vocês acharam? Não esqueçam de deixar aí abaixo qual trabalho vocês gostaram mais. E o próximo trabalhinho, gente, dessa quinzena. Olha só que lindo! Aqui, gente, eu não sei se vai pegar certinho o tom desse rosa. Esse daqui é um rosa chá com cru. Olha, gente, que lindo! Tem vlog de produção aqui no canal, tá? Eu coloquei como título, tem o vlog primeiro do tapete. Deixa eu vir aqui com vocês. Olha, gente, que lindo! Então, tem o vlog primeiro do tapete. Tá como o tapete rendado mais lindo que eu já fiz, será? Então, tá assim lá. E depois tem o vlog do jogo completo, gente. E eu dei dica, gente, sobre o... Tanto o tapete como a tampa do vaso, eu peguei dessa vez de outra videoaula, tá? O tapete, sim, eu peguei da videoaula da Carla Cristina. O porta-papel higiênico aqui, gente, de três lugares também, tá? Eu pesei tudo separado lá no vlog deles, que tá aqui abaixo. São pra três rolos de papel. A luz oscila um pouquinho, gente, mas é um rosa, assim... É um tom lindo, bem mais forte do que aí, tá? Esse daqui é o rosa chá e o cru da crochética, tá? Todos barbante número seis. E, gente, eu acho muito lindo esse detalhe aqui do encaixe pé do vaso. Todas as vezes que eu faço o jogo de banheiro rendado, as clientes pedem assim, com o encaixe, tá? E a tampa do vaso, gente, eu tirei da videoaula da Crochê Cirley, tá? Então, tá lá no vlog dele, certinho. A Cirley, gente, ela gravou o tapete. Porém, ela deu dicas de com quantas correntinhas se inicia pra fazer a tampa do vaso e o tapete de pé do vaso. Atrás, gente, ficou assim. Coloquei pérola, tá? Número oito. Gente, dá um pulinho lá no vlog deles, caso vocês perderam. Porque lá eu gravei certinho na mesa. E na mesa dá bem melhor o tom desse rosa aqui, tá? É um rosa que até hoje, gente, eu não tinha utilizado, não tinha encontrado de marca nenhuma. Olha só, gente, que lindo. Valor de venda, gente, como eu expliquei lá no vlog deles, varia de região pra região. Aqui onde eu moro, infelizmente, gente, esse jogo aqui eu venderia no máximo aí a uns 130 reais, tá? Porém, a maioria das artesãs vendem esse jogo aqui a 250 reais ou até mais. Ele foi vendido lá pelo Elo 7, lá o meu valor de venda no Elo tá 215 reais. Porém, como tem as taxas, não vem esse valor inteiro aqui pra minha mão, tá? Então, tem os descontos. Mas, com os descontos lá do Elo, ainda acaba saindo um pouco mais do que aqui na minha cidade. Olha só. Lembrando, gente, que eu pesei separado as aplicações, o rosa e o cru, tá? Agora, eu vou pegar, gente, um parzinho simplesinho que vai junto com essa encomenda aqui também, tá? Essa encomenda aqui, ela vai lá para Brasília. Então, deixa eu chegar aqui mais perto desse detalhe. Ah, gente, eu coloquei aqui a etiqueta rosé gold ou rosé, como dizem. Olha só. Eu coloquei a acrílica dourada. Como eu disse lá no vlog, pra tapete, gente, eu prefiro a de couro. Porém, essa peça ficou tão linda que eu preferi colocar essa daqui mesmo, tá? Então, o contato pra quem quer adquirir as etiquetas está aí abaixo na descrição do vídeo. Agora, eu vou pegar o parzinho que eu falei pra vocês. E aqui está, gente, o outro parzinho. Aqui eu já coloquei a etiqueta, que essa daqui é a minha preferida. É a de couro sintético um pouco mais clara. E olha só, nas mesmas cores, tá, gente? O mesmo rosa chá, barbante número 6 e o cru também. Olha que gracinha. Esse daqui é o tapete surreal. Porém, como eu disse lá no vlog deles também, eu ainda não havia feito desse tamanho, tá? Ali no centro, eu mantive as 39 correntinhas que a Carmen começa no vídeo dela. Porém, eu mudei o bico, tá? O bico da Carmen é diferente. Gente, eu coloquei esse daqui um pouco mais simplesinho, apenas de leques. E aqui eu subi uma carreirinha a mais. Então, na hora de fechar esse desenho, então, deu uma a mais também. A única diferença. Só que ele ficou um tamanho pequeno, tá, gente? Assim, no meu ver, muita gente gosta de fazer tapetinhos nesse tamanho. Pra uma promoção é excelente. Porém, aqui eu estou acostumada com tapetes de 69 pra cima. É 72, 74, 78 centímetros às vezes. Então, esses aqui, gente, eles ficaram com 64 centímetros por 44, tá? Os 44 nem tanto. Eu estranhei um pouquinho mesmo os 64 centímetros aqui. Valor de venda, gente, como eu digo, de região pra região, dependendo quanto você está pagando do seu barbante. Ele pode ir, sim, de 20 reais aí, uma promoção parzinho por 40, tá? Pra chamar a atenção dos clientes. Então, ele pode ir numa promoção aí de 20 até uns 35. Talvez 40 reais cada um, dependendo onde você mora. Mais que isso, 45 reais, eu não sei se tem alguma região aí que consegue vender, não. Olha só, gente, que lindo. Aqui parece que esse tá bem menor, mas é o ângulo, tá? Olha, conforme eu viro a câmera aqui, o ângulo que eu coloquei aqui parece que ele tá menor ou mais estreito. Mas no vlog deles lá na mesa, dá pra ver certinho que eles estão do mesmo tamanho. Agora, gente, vamos ver o parzinho que eu fiz com sobrinhas de barbante. Deixa eu ir lá pegar agora. E o próximo, gente, confesso que eu me surpreendi com o resultado. Olha só, gente, que lindo. Esse vlog aqui, eu peguei algumas bolinhas aqui, a cru, dois tons aqui de amarelo, como vocês podem ver. Esse tonzinho aqui de mostarda, esse daqui, gente, é tipo um terracota, um telha, um ferruge aí, esse é o mesmo desse. E aí, o preto era o único que tinha bastante, porém, eu peguei ele só pra fazer uma carreirinha mesmo de cada tapetinho aqui, pra fazer o detalhe. E, gente, eu mostro lá no vlog o tanto que sobrou dessas, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, dessas cinco cores aqui. Sobrou muito pouquinho mesmo, tá? O mostarda, ele acabou nem dando, deixa eu ver aqui. Aí, eu acabei fazendo uma adaptação aqui, ó. Vocês podem ver, deu menos de meia carreira aqui, eu precisei colocar um outro tonzinho. Olha, gente, que lindo. Esse daqui, deixem aí nos comentários qual trabalhinho dessa quinzena vocês gostaram mais, tá? E se vocês acham que essa combinação aqui ficou legal ou não, eu confesso que eu gostei bastante. Olha que lindo que eles estão. Tô colocando etiqueta em todas as pecinhas, tá? Porém, caso você... Se você tiver de sobra, no meu caso aqui, eu tô colocando agora em todas as peças. Porém, gente, no jogo de cozinha, eu colocava apenas na passadeira. No jogo de banheiro, eu colocava apenas na tampa do vaso, tá? Então, aí, varia... Sim, se você tá no começo, não há necessidade de colocar etiqueta em todas as peças, tá? Apesar que tem bastante, assim, etiquetas hoje em dia com preços bem acessíveis, né? Então, dá sim pra gente acabar colocando aí em todas as pecinhas. Olha só. Então, esse, gente, é o tapete Fernanda da artesã Rafaela Camargo, tá? Ela inicia na videoaula com 38 correntinhas. Eu iniciei esse tapetinho aqui com 44 correntinhas. São múltiplos de 6 em 6, tá? Aqui eu fiz 13 carreiras. Na videoaula, ela faz 10. E aqui, gente, é aquele biquinho bem simples mesmo. Ia colocar três carreiras como naquele que vocês acabaram de ver lá no Surreal. Porém, a linha não deu, gente. Então, vamos lá ver o vlog que vocês vão ver que sobrou bem pouquinho. Mas eu achei que ficou bem lindo, sim. Esse daqui, gente, pra quem tem dúvida da contagem de pontos aí, é o que tá no tapete espiral da Josi de Paula, tá? Então, vocês vão vendo mais ou menos onde põe aí. E é dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo ponto. Aqui não coloquei intervalo de nenhuma correntinha. E no último, um picôzinho. Valor de venda, gente, pra esse parzinho aqui, aqui pra mim, eu vendo R$30,00 um e R$50,00 o parzinho. Porém, ele pode ir aí até de R$25,00 até uns R$45,00 aí, dependendo onde você mora, tá? Agora, eu vou pegar o próximo trabalho dessa quinzena. E aqui estão, pessoal, os penúltimos trabalhinhos dessa quinzena. Então, aproveitando aqui de perto, tá? Que é a minha queridinha, que é a etiqueta mais clara. E nesse parzinho aqui, eu utilizei a etiqueta mais escura, tá? Aqui, gente, o celular não tá pegando direito, mas é um azul royal muito lindo. Ele é mais forte do que está na imagem. E as flores, gente, eu utilizei aqui o fio Duna, tá? Então, é um rosa mesclado aqui. Lá no vlog deles, eu mostrei eles na mesa, então, aparecem certinho pra vocês, tá? Que é a pérola número 8, as folhinhas também são Duna. Então, esse daqui é o azul royal, tá? Fio número 6 também. Olha só, gente, que gracinha. Esse daqui é uma encomenda de quatro peças com três modelos diferentes. E por enquanto, tá só esse daqui pronto, tá? Então, fiz aqui esse tapetinho. Lá no vlog dele tá a videoaula, gente. Mas é aquele tapete mais tradicional que tem aí no YouTube em diversos canais, tá? Olha só que lindo. Quem me acompanha aqui, que é acostumado a fazer aquele jogo de banheiro marrom de três cores, é o mesmo modelinho, gente. E aqui, esse daqui é uma encomenda. E aqui, gente, eu fiz uma pronta entrega desse parzinho lindo aqui, que eu vendo bastante nesse modelinho aqui. Olha só que lindo. Aqui, eu usei o bico original, né, do Tapete Surreal, do canal Entre Linhas by Carmen. Olha só, gente, que gracinha. Então, nesse daqui, eu utilizei o cru da crochética e o telha. O telha é bem forte mesmo. Olha que gracinha que ficou. Nessas cores, é o primeiro parzinho que eu faço, tá? Ainda não tinha utilizado o telha nessa combinação. Como eu disse lá no vlog dele, eu estou sem, né, estava, né, até sem pronta entrega. Então, eu só tenho aquele parzinho de sobrinhas e esse daqui na pronta entrega. Tô sem tapetes na pronta entrega e também tô aí com bastante encomendas, tá? Então, pra dar uma esfriada aí na cabeça, eu vou fazer pares rápidos e econômicos, que eu sei que vendem pra ficar na pronta entrega. Olha só, gente, que gracinha os dois. Valor de venda, Érica. Aqui, gente, eu mencionei lá que eu não colocaria quatro flores, tá? Porém, como a cliente me enviou a foto assim, de um que eu havia feito faz tempo, então, eu fiz nas mesmas cores que ela quis, mesma disposição de cores, tá? Mas, por quanto você vende, Érica? A minha sugestão, gente, de valor pra essa pecinha aqui, dependendo onde você mora, é de 40 até uns 65 reais, mais ou menos, 60, 65, dependendo onde você mora, tá? Como eu disse lá no vlog deles, aqui pra mim, ele sairia a 40 reais. Nos próximos dias, eu vou fazer as outras peças e aí eu trago certinho, tá? Porque quando eu faço pacotes assim, às vezes, acaba saindo um pouco mais em conta, tá? Pra pronta entrega, se eu fizesse, gente, eu não colocaria a quarta flor, tá? Eu deixaria com três flores, talvez colocaria em outra disposição de... Outro jeito aqui de colar e não colocaria os botões, aí eu venderia a 35 reais, dependendo numa promoção aí, a 60 reais o parzinho, tá? Ele ficou num excelente tamanho, se eu não me engano, ele ficou com 48 por 73, tá? Então, é mais ou menos essa base aí de venda. Porém, muitas pessoas vendem a 45, 50 reais, ou 100 reais o parzinho, tá? E 45, 50 avulso. Então, depende o material que você usou, né? O valor da peça, da região, se você mora num ponto turístico ou não. Esse daqui, gente, ele é bem econômico, tá? Eles não chegaram a 300 gramas e não são tão vazados assim, tá? Como eu sempre tô falando. Meu valor de venda aqui é 30 reais 1,50 um parzinho. Detalhe, gente, só se dessa vez acontecer. Mas sempre quando eu tenho tapete avulso, é muito difícil de vender. Então, eu nem faço. Quando eu fazia, às vezes acontece da pessoa falar, Ah, mas eu queria o parzinho. Você não tem outro igual? Então, gente, tapete avulso aqui não adianta, que é raro mesmo vender. Eu acho que eu vendi um tapete avulso, gente, deve ter aí. Olha, eu vou falar que tem uns três anos que eu vendi um tapete avulso, que a cliente desmanchou um parzinho. E faz uns três meses, eu acho, eu vendi um tapete avulso, porque aquele eu falei que não tinha mais linha pra fazer igual. Não tinha mais barbante. Então, por isso, acabou saindo. Mas a pessoa pediu o outro da mesma cor, sim. Olha só, gente. É, dependendo da sua região aí. Então, tem pessoas que vendem aí. Tem um detalhe, gente, eu aumentei, tá? No tamanho original dele, você até pode fazer uma promoção aí, um chamariz pra suas peças aí, de 20 reais, sim, tá? Porque você coloca umas peças mais baratas, chama a atenção do cliente, e aí ele acaba vindo, né, pro seu lado e acaba pegando peças até mais caras. Então, num tamanho normal, esse daqui tá um pouquinho maior, porque eu aumentei seis correntinhas no centro, e acho que uma ou duas carreiras aqui, pra subir. Então, mais uma aqui pra fechar esse desenho, tá? Então, de 20 aí, até uns 40 reais. Não sei se tem alguma região que consegue vender a 45, um tapetinho desse, possa ser que sim, tá? Agora, gente, eu vou pegar os últimos trabalhos dessa quinzena, que são kits. Então, bora lá conferir. E os últimos trabalhinhos dessa quinzena, vocês já viram aí o último vídeo do canal. Isso mesmo, gente. Kits de panos de prato. Olha só. Então, eu fiz aqui, gente, isso daqui é um dinheiro rápido, tá? Uma venda certa, porque, afinal de contas, qual casa aí, por mais simples que seja, ou mais bonita que seja, qual casa que não precisa de panos de prato, né? Então, todo mundo. Panos de prato, guardanapo, dependendo como fala na sua região. Olha só, gente, que lindo. Aqui, gente, como eu disse pra vocês, lá no vlog deles, vai ser, então, o último link aqui abaixo, tá? Eu faço assim, o valor de venda, Érica, são panos pés de galinha, a maioria aqui tem três carreiras, apenas acho que dois ou três aqui, gente, que tem cinco carreirinhas assim, tá? Eu utilizei aqui pérola brilho, deixa eu ver, pérola brilho, essa daqui é a pérola normal, esses daqui são fiozane, e tem algumas aqui, deixa eu ver, aqueles rosa lá, são pérolas neon, tá? Então, utilizei essas duas marcas aqui, a Anne, né? E a pérola. Olha só, gente, que lindo. Então, aqui, o meu valor de venda é R$8,01, e no kit, assim, três panos de prato a R$20,00. Como eu expliquei lá, vende bem mais fácil aqui. Vejo bastante aqui no YouTube, gente, que o kit semaninha tá fazendo bastante sucesso. Porém, aqui na minha região não tem, eu até tentei fazer, mas não tem tanta saída assim. Por quê? O valor de venda, gente, de cada paninho desse, dependendo aí onde você mora, se você mora perto de fábrica, de pano de prato, algo desse tipo, aqui na minha região não tem, tá? Pelo menos aqui perto não. Então, tem que comprar tudo pela internet. Se você tem interesse em comprar pra você fazer o barradinho, lá no vlog deles tem o contato, eu explico certinho quando eu comprei, quanto eu paguei, tá? Então, vai lá pra esse vídeo aqui não ficar maior ainda do que já está. Então, gente, eu compro também, tá? Pela internet, tanto os panos como as linhas, e esses daqui já estavam em estoque aqui em casa há muito tempo, tá? Porém, eu vejo as meninas aqui no YouTube, assisto vários vídeos, os preços variam de 5 a 15 reais uma unidade, tá? Então, a maioria aí vende a 7 ou 10 reais um paninho de prato desse. Porém, a 10 reais aqui, eu creio que não teria saída. Até teria, mas não tanto quanto fazendo um kit assim. Então, se o seu valor de venda aí é 10 reais, você lucraria 30 reais com um kit desse daqui. No meu caso, eu vendo a 20 reais, tô ganhando sim em cima, tá? E vende bem mais fácil. Tanto vende mais fácil, gente, que eu vou deixar aqui na tela, passando. Aqui tem 9 kits, porém, eu fiz 11. Então, eu já entreguei 2, que era encomenda. Tem o kit com o pano de prato e o porta-pano de prato. Esse daí eu vendi a 25 reais, porque a flor tem 3 carreirinhas. Porém, se a flor tivesse 2 carreirinhas, eu vendo a 20 reais, tá? E o outro kit foi 4 panos de prato que eu entreguei pra mesma pessoa. Olha só. E aí, então, sobraram aqui 9. Deixa eu passar rapidinho aqui pra vocês as estampas. Umas tem glitter. Aquele ali, gente, ele já está vendido. Tem dois aqui que já estão vendidos. E eu vou postar as fotos pra venda após esse vídeo. Olha só. Tem outro aqui, mas eu preciso ver no meu celular que eu não lembro qual desses daqui também estão vendidos. Olha só. Então, gente, escolheram aí qual foi o trabalho dessa quinzena que vocês mais gostaram? Deixa eu fazer assim que pegue eles melhor. Olha que lindo. Então, deixem aí abaixo qual trabalhinho dessa quinzena vocês gostaram mais. Se chegaram até que não se inscreveram, peço, por favor, que se inscrevam. e deixem o joinha que é muito importante. No vídeo de amanhã nós vamos ter aqui o jogo de cozinha mais famoso aqui do canal da Erika, tá? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau!